É ouro, é prata, no couro e na lata Samba puro é minha paixão Achei no terreiro, respeito o pandeiro Abençoado no meu pavilhão É ouro, é prata, no couro e na lata Samba puro é minha paixão Achei no terreiro, respeito o pandeiro Abençoado no meu pavilhão Arebaba, arebaba, usa forte a emoção O toque ritmado com o coração Ei, balão, gregos e hebreus, magia da cigana É lua cheia no infinito de Deus Cruzou o morro em cadência de penal Metrogia na corinidual Preceito ocupado aos orixás E na identidade do meu bando Ei, azul, amarelo e branco Bandereou, bandereia A Samba puro na avenida a festejar Toca ioiô, xingaiaiá Lá vem o morro a festejar Bandereou, bandereia A Samba puro na avenida a festejar Toca ioiô, xingaiaiá Lá vem o morro a festejar No compasso a escrita do destino Em solo brasileiro tem procissão Ah, sorrindo, chorinho O morro africano tem fascinação Roda de capoeira, vento de batideiro Toco, maracatu, borra, baião Falando sambista, mordendo pagodeiro Incendeia, radiante, paixão Mais que um instrumento Repete um lindo sentimento Que canta a Maria da Conceição É ouro, é prata, no colo e na lata Samba puro é minha paixão Axé no terreiro, respeito o pandeiro Abençoado no meu pavilhão É ouro, é prata, no colo e na lata Samba puro é minha paixão Axé no terreiro, respeito o pandeiro Abençoado no meu pavilhão Arevava, arevava, pulsa forte a emoção Um toque ritmado com o coração Eivalam, grego, se represa Magia da cigana É lua cheia no infinito de Deus Prozou o mundo em cadência de verão E a sua amarela e branca, bandeira e dor